Amanhã, Médio e Dente, na Hora da Verdade, a gata e o rato. Quente demais! Suco de morangos silvestres com um toque de mel. Chegou o novo iogurte natural Danone. 100% natural. Iogurte é saúde. Iogurte é Danone. Vazenol é mais proteção. Vazenol, toda hora. Vazenol, proteção intensiva, para mãos que trabalham. A cena só tem 50 números. Apostei no 4, deu 5. Apostei no 11, deu 12. No 16, 17. 25, 26. 38, 39. No 45, deu 46. Sabe o que aconteceu? Acertei na cena anterior. Quando seu palpite passa raspando, você também acerta. É a cena anterior. Acerte sua vida. Acerte na cena. Papel e caneta sobre a mesa. Pique Cristal, a esferográfica que resiste a todas as provas. Tô de olho na propaganda brasileira. E o CONAR é o órgão que garante que a propaganda brasileira não pisa na bola. Na hora de fazer comercial, deixa comigo. E ripa na sulipa. Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária. Música 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 No ano passado, a Ciranda da Ciência atingiu 10 estados, distribuindo microscópios e material de pesquisa para 400 escolas. Graças a esse projeto, milhares de jovens em mais de 150 municípios estão descobrindo na prática a importância da ciência. Música 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 Em 88, sua tela vai se iluminar. Séries brasileiras inéditas. Prometo carregar uma cruz tão pesada como a de Cristo. O Pagador de Promessas. Em 12 episódios, Tizuka Yamazaki dirige uma nova versão da obra de Dias Gomes. O Primo Basílio, do romance de Eça de Queiroz. Um clássico da literatura portuguesa. Com Marília Pera, Tony Ramos, Julia Gão e Marcos Paulo. Direção, Daniel Filho. Samba, São Paulo numa visão de Gianfrancesco Guarnieri. E ainda, A Polição, uma superprodução de Walter Avancini. Séries brasileiras. Nossa energia está no ar. Quer dizer então que Tony Carrado foi até a fábrica de fazer uma visita? Música Hoje em Supercine. Gangues de jovens. Ladrões. Viciados. Como é o dia a dia de um policial. Não se vira esta região de cabeça para baixo todas as vezes que alguém morre. Num dos bairros mais violentos de Nova York. Eu não joguei aquele rapaz do telhado. Quatro décima primeira DP. Inferno no Bronx. Com Paul Newman. Supercine. Hoje. Depois de mandar. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet a sua melhor marca. Meu Deus. O tempo que faz que eu venho aqui todos os domingos conversar com vocês. Eu e Davé. Você não pode perder um por um de vocês. Não pode. Não deve perder nosso concurso. E depois os conselhos de beleza para você ficar cada vez mais linda. Hein? Não esqueça. Já faz um tempão. Todos os domingos. Eu e Davé em sua casa. Ai meu Deus. Olha o super brinde que a Livramat está dando. Na compra do seu material em casa. Livramat. Do Aquino pertinho da calógera. Vem buscar a sua. Boa noite filho. Boa noite mamãe. Pai. Pai. Agora a gente tem a maior coletadeira. É meu filho. A SLC 7200 é a maior. Maior área de trilha. Maior capacidade de separação. Cinco sacapalhas. Maior potência do motor. Maior capacidade de armazenamento. E as melhores plataformas de corte também em 18 e 20 pés. SLC 6200. A melhor. 7200. A melhor e maior. Senhor produtor. Evite intermediários na comercialização de sua safra de soja. Procure indústria. Esse é o melhor caminho. Dessa forma a produção agrícola de cada região será processada no próprio estado de origem. A Copasa ampliou sua capacidade de armazenagem para garantir melhor colocação de sua safra de soja. Procure os armazéns da Copasa em São Gabriel do Oeste, Medianeira, Chapadão dos Gaúchos, Campo Grande e Dourados. Copasa. Fluxo natural entre produtor, indústria e consumidor final. Senhores passageiros, atenção para estas instruções que podem salvar sua vida nesta viagem. Em suas relações sexuais, use sempre camisa de Vênus. Ou faça o seu parceiro usar. E se tiver que tomar uma injeção, nunca use seringas e agulhas de outras pessoas. Só use as descartáveis. Se precisar de transfusão de sangue, exija o teste anti-AIDS. Não deixe que esta seja a última viagem de sua vida. AIDS. Pare com isso. Segundo Campeonato Mundial de Voz.